Vamos lá, vamos comentar mais um jogo do Flamengo Ceará e Flamengo Flamengo entrou com Muralha, Donati, Rodney, Juan, René, Márcio Araújo, Coelhar, Lucas Paquetá, Gabriel, Adrian e Felipe Viseu Um jogo sonolento, aquele jogo 0x0, nunca é maneiro de assistir E começou com o Ceará atacando a oportunidade do Felipe Viseu Em passe do Paquetá A vela otária e a vela base tiveram oportunidades hoje nesse jogo pela primeira liga E nós tivemos um lance entre Paquetá e Felipe Viseu Mostra aí o lance, não estável pedido, passe na medida do Lucas Paquetá E a tentativa de finalização do Felipe Viseu Isso aí é aquele tipo de lance que o atacante tenta tocar por cima O Felipe Viseu tentou na verdade deslocar ali do goleiro Em outra oportunidade do Flamengo Jogadaça do Márcio Araújo, mil dez veste oito Corte no adversário, passe de três dedos Olha só, pura habilidade, corte no adversário Três dedos Que isso E aí a finalização do Lucas Paquetá Pegou bem na bola A jogada foi muito bonita Agora aí mais um lance do Flamengo Isso aí foi uma finalização do Adria Acho que ele tinha que ter batido com mais força, né Ele colocou, você vai ver no replay Que ele tenta colocar a bola, né Mais no jeito do que na força E aí facilitou a vida do goleiro E aí o último lance do primeiro tempo O Ceará chega aí com Magno Alves E Muralha faz uma boa defesa E aí o intervalo de Flamengo zero e Ceará zero Joguinho mais ou menos, números aí do Flamengo 46% de posse de bola Seis finalizações, um escanteio 205 passes certos E nenhum cartão Agora vamos aí ao segundo tempo Flamengo começando atacando Você vê aí A jogada do Adria, ele toca pro René Toca pro Viseu Eu achei o René mais solto nesse jogo, né Acho que quando ele estreou Ele se sentiu um pouco Mas hoje ele tava um pouco mais solto no ataque E aí fez algumas jogadas apoiando E aí mais uma chegada O Ceará que chegou levando muito mais perigo aí no segundo tempo Boa defesa do Muralha Mais uma chegada deles Sendo que o Magno Alves não consegue alcançar Olha o Flamengo agora Rodney Tendo finalizar, mas o chute sai muito fraco Fácil pro goleiro E acho que é o lance de maior perigo do Ceará, né O Muralha ficou vendido Ainda bem que essa bola não entrou Aí um belíssimo lance do Cafu Mais um aí da base Jogador das categorias de base do Flamengo Bela jogada Limpo o lance E finaliza E assim, um golaço que o goleiro tava bem adiantado E assim, conseguiu fazer uma boa defesa E aí o último lance do jogo Que acabou 0x0 O Flamengo classificado pra próxima fase Da primeira liga E agora Um quadro extraordinário aqui nesse vídeo Que é Meu 10 Veste 8 No woman, no cry No woman, no cry No woman, no cry